Do you have the time to listen to me whine? About nothing and everything, all the hell ones. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. São Paulo, paraquedismo é o seu matão. Estou aqui com o Thiago. E aí, meu querido, como é que você está? Animado, cara. A Larissa ali. E aí, velho? Está preparado? Estou preparadíssimo. Quer dizer que deu de presente para a namorada e veio junto? Foi. Sacana, acho isso, hein? Entendeu todo o treinamento? Todinha. Está sabendo tudo o que pode fazer e o que não pode? Certíssimo. Nós vamos subir ali, 4 mil metros de altura. Olha a Larissa aí. Aí, todo o pessoal comemorando o aniversário dela, que foi semana passada. E eles vieram tudo importado de São Paulo. Bora lá! Eu estava com a helicopterão. Bom dia! O tema é gemaakt, hein? Tchau, tchau. Você é louco, você tá curtindo o visual aí? Tá na hora, você tá na hora. Tá bonitinho, né? Já estamos pra cima da nuvem. Ave Maria, mano. Tem uma notícia boa pra te dar, já tá na metade do caminho. Ansiosamente. Bora subir? Bora. Bora lá pro meu escritório. Vai caralho! Vai caralho! Breaking my back just to know your name. Seventeen tracks and I've had it with this game. I'm breaking my back just to know your name. But heaven ain't close in a place like this. Anything goes but don't blink you might miss. Cause heaven ain't close in a place like this. I said oh heaven ain't close in a place like this. Bring it back down, bring it back down tonight. Never thought I'd let a rumor ruin my moonlight. But somebody told me that you were your boyfriend. Essa porra! Eee! Caralho! O que que você ganhou? Você é louco! Vai minha perna! Ó caralho! Ó a memória! Ó a memória! E aí, conta louca! Você é louco, sensacional! Maravilhoso! Você é louco! Você é louco! Caralho! E aí velho, como é que foi? Você é louco! Sensacional! Maravilhoso! Erga os braços! Você é que tá pilotando velho! Você é louco! Caralho! Vamos fazer a curva pra direita? Vamos, bora lá! Então vai! Não, não é que eles são... Erga os dois braços! Erga os dois braços! Puxa o salto da direita! Puxa o salto da direita! Não, mas não é que nem São Paulino velho! Ah! Aí ó! Caralho! Puxa o salto! Puxa o salto! Puxa o salto! Puxa o salto! Pai esquerdo! Eu tô treinado, pai! Pai! Caralho! Moleque! Pode soltar! Escapou! Vai, vou puxar a luz! E aí, soltou lá! Caralho! Caralho! Valeu! Valeu a pena! Curtiu o salto? Pra caralho! Vamos de novo? Melhor que pizza? Que isso! Você é louco! Nunca faz como pizza! Pessoal, faça igual! Tira a bunda do sofá! Só vem! Bora lá! É louco!